Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou aqui mais um dia no CSGO.net E hoje é que eu estou hoje para avisar vocês aqui sobre meu novo código aí no CSGO.net Sim, o código ele continua o mesmo, mas houve uma mudança, beleza? Espero que não esteja aí no vento aí do ventilador, houve uma mudança no código aí, cara É um benefício bem legal aí para todo mundo que deposita aí, cara, que é o seguinte Eu não vou enrolar muito, avisar vocês, o bônus de 15% continua então Para quem tem um nick aí, CSGO.net no nick, cara, melhor coisa para você, por quê? Porque você vai ganhar 65% de bônus no depósito agora Sim, o código amigo, só o código amigo, no momento agora, ele dá exatamente 50% de bônus Sim, qualquer valor que você depositar, você ganha 50% a mais Ou seja, usando o código amigo mais o bônus do nick de 15% 65% de bônus Para quem não sabe como funciona, funciona assim Se você depositar 1 dólar, você vai ganhar 65% a mais, tá, cara? Ou seja, como você faz essa conta? Você vai pegar o valor, dividir por 100 e multiplicar por 65 Se você depositar 100 dólar Antes, se depositar ali 84 dólar Você vai dividir por 100 e vai multiplicar por 65 Você vai ganhar 84 mais 54 Ou seja, você vai ficar com 138 dólar Um exemplo básico ali Ou seja, 65% a mais, cara, isso é mais do que metade Tipo assim, se você depositar ali agora, se você depositar 100 dólar Você ganha 165 Se você depositar 1.000 dólar, você ganha 1.650 Cara, o bônus que já era grande antes Cara, 35% o nick 50% o amigo 50% com o nick Ficou maior ainda Então a chance de você já sair num profit grande É gigantesca, cara Então, cara, corram lá, utilizem o código amigo Lembrando dos novos blinds aí Ativa agora o novo sistema Tá sendo entregue os blinds anterior E agora tem um novo sistema Pode utilizar aí Agora tem faquinha, cara Pra quem depositar mais vezes Pro maior valor Tem skins mais carinhas Tem um forteio de uma simbólica pra todo mundo, cara Então corram lá, beleza? E, mano, basicamente isso, cara O novo código amigo aí 50% de bônus aí Aproveitem É ilimitado Pode depositar quantas vezes quiser E, claro, coloca o nick aí pra ganhar o 15% a mais E, cara, 65% de bônus é muita coisa, cara É muita coisa Qualquer cálculo que você fizer Vocês vão ver que é muita coisa, cara E bora lá abrir umas festinhas aí Velho, pra ver Como que a gente tá aí de sorte Bora lá, então É, mano 500 dólares Eu vou abrir só bitcoin Tá 45 dólares Bora lá É arriscado Esse é o pior preço dela Pra quem assistiu Me ouvir Tá ligado Eu não recomendo abrir esse preço O melhor é 27 Pra mim Mas vai que dá bom É Não o que deu bom, não Deus cumprir 3 dólares Bitcoin, bitcoin É a única gente não Tá, deu ruim de novo Eu acho Não, não, deu ruim não Deu bom, deu bom 201 Recuperamos um pouquinho Mas estamos no prejuízo ainda Cara, tem que vir mais uma facinha legal Pra recuperar a primeira ali, cara Pra recuperar a primeira Que a gente toma o prejuízo Super bicho de quanto? 200 dólares É legal Tá, prejuízo Não deu bom Vou vender tudo e vou riscar de novo Cara, eu perdi 200 dólares Deu ruim pra caramba Na caixa de bitcoin Aí eu tô torcendo pra dar bom Deu ruim de novo na bitcoin Última chance É possível que essa caixa Vai ripar a gente hoje Essa caixa Eu não gosto dela Nesses valores Vocês sabem Mas eu tô insistindo Porque eu quero uma facinha top No planeta Cara, podia passar pra fade, mano Mas uma flip de gama doppler Tá Não Cara, não estamos no profit É o seguinte, vai Eu vou riscar a outra caixa Não foi legal, não Não foi legal, não Eu vou riscar na magic, cara 35% de conto do site E a magic dá 58 dólares Vamos ver Se a semana o desconto fica mudando Foi profit Foi profit, eu acho Foi profit Mais 24 Vamos ver Que a gente ganha aí Uma blaze Uma file certo Seria legal Tá, flip lore De 214 280 Profit Boa vez de novo Cara, uma carabit case hard De uma slaughter Tem uma M9 Seria legal pra caramba Que vem agora Será Da boy night Não é bom Não deu bom Isso daqui não 22, 22, 22 200 Não deu bom Perdendo dinheiro Vamos ver o seguinte Vamos abrir Mano, uma caixinha de luva Vou riscar 200 dólares no prejuízo Começamos mal Mas acontece As novas luvas já entraram aqui Não sei se estão todos Ômega Cara, essa luva é rara Ômega Tá bom Tá bom Essa luva é bem riscada 100 dólares E olha que ela vem veterano de guerra Essa luva foi designa 600 mil dólares Cara Bom pra caramba Será que a gente pega outra Finish line 15 hard É ruim Se você a outra É melhor 224 Deu ruim Vai mais uma Ótimo A gente aqui Vem finish line Tem umas luvas novas Field de agente Será que é boa essa luva? Eu não conheço É nova É Foi profite Foi pouco profite É boa também Bastante luva nova Cara Profite de novo Ou será que tem um valor dela Que não paga Profite de novo Não ouvir mais um Poder pegar uma luva marble fade Cara Dessa cariníssima Filma Fibius Ômega de novo 300 dólares Estamos profitando Enquanto estamos profitando Continua aí 312 Voltamos para os 500 dólares Tiramos um profite legal Ai Agora deu ruim Deu um narrow aí Vem de quebrar a perna O plugin é de quebrar a perna Até que não foi tanto Vou abrir mais uma vez Espero que eu não me decepciono Vamos ver O que vem Tá agora Agora eu quebrei a perna Mesmo hein Cara Convoi não Nossa Perdido O que eu estou recuperando Guys Vamos ver o seguinte Duas caixinhas de faca Daquele jeito Vai arriscar Ai Falta 3 dólares 3 dólares Calma aí Deu exatamente o que eu ia Esprezável É sério isso Caralho que sorte Eu vou fazer sem cantava Vamos ver Vem carambit 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 Não deu bom Mas eu vou tentar Eu vou tentar loucura Eu vou tentar loucura Na moral 150 para 280 Do Marble page Deu bom Beleza Beleza E vamos de 145 para 260 Uma Macarambit Zinha aqui 240 55% Deu bom também Ótimo Beleza Mano Quantos que a gente teve no inventário Temos 508 Começamos Lembrando que a gente Começamos com 500 dólares Tivemos razão A gente perdeu 200 dólares No começo Mesmo assim conseguiram recuperar Porque cara Além das caixas Estar muito barata É o jeito que você perde rápido Você consegue ganhar também Não basta a sua sorte E mano É o seguinte Vamos fazer um cálculo básico 500 dólares Para começar com 500 dólares Temos que depositar 500 dividido por 100 Certo? É O seguinte Se eu depositar aqui 350 dólares Dividir por 100 Vezes 65 Eu já ganho 227 Ou seja Mais Eu estaria com 577 Mais ou menos Ainda é menos 300 dólares Dividido por 100 Igual a 3 Vezes 65 Mais 300 Cara Se eu depositar aí 300 dólares Eu ganho mais ou menos Ali 395 Com 65% Mais ou menos 500 dólares Que a gente começou Ou seja 200 dólares No profit Já Só aí Entendeu? E fora isso Para quem não sabe As skills dentro do site Ela vale um pouco Mesmo do que vale Na Steam Vou dar um exemplo Para vocês Clipmarblecate Aqui no site Ela está 261 Ela na verdade Custa 375 A mais barata 375 a mais barata Ou seja Quase 100 dólares A mais Carambit Forest DDPPA Ou seja Vamos anotar Quanto a gente realmente Ganhou 375 dólares E agora E agora Carambit Forest Forest DDPPA Ela custa A mais barata Vai custar 254 Essa daqui Acho que não é A letra de guerra Vamos ver Ela é a Minimalware Que é a única Que tem disponível Aqui na loja Do foi Beleza? Minimalware Está custando 314 Ou seja Mais 314 689 dólares Então mano Na verdade A gente não tem 588 Tem 689 dólares Ou seja Com 300 Depostado Ali mais O bônus A gente Conseguiu dobrar O valor E até mais Isso daqui 689 dólares Em reais Dá exatamente 3.600 reais E o que a gente Teria depositado 1.500 reais Mais do que o dobro Então cara Não é difícil Proficar Claro que depende Totalmente Da sua sorte Mas quanto mais Você deposita Mais bônus Você ganha Ou seja Mais chances De você ganhar Ainda Vou te dar um exemplo Assim cara Pra quem deposita Alta Se você depositar 500 dólares Você vai ganhar Aí De bônus Só de bônus Você vai ganhar 325 Isso são Fase Duas caixas De facas Ou seja Você praticamente Vai ter duas Facas Bônus Entende São duas Facas De bônus Ah Se você depositar 10 dólares 10 dólares Por exemplo Dividido Dividido Por 100 Tá Dividido Por 100 10,65 Você vai ter 16 dólares Cara Isso daí Normalmente Vou te dar Exemplo Assim Você vai ter 3 a 4 Caixas Extra Então 6 dólares E meio Extra Nesse que você Depositou Então cara É muita chance De você sair No Profit Tá ligado Vamos ver Que a gente Começou aqui Com um Ver se a gente Consegue Chegar Aqui Aí eu tenho Que vender Uma Fábio Eu vou vender Fábio Minas de profita Peraí É Não vou conseguir Agora Ativar Uma varinha Vamos abrir Ela conseguiu Agora Mas Guys Tipo assim Pensa assim Velho Com 10 dólares Você tá ali Com 10 dólares Dá pra você Vamos dizer que Você depositou 10 dólares Você quer abrir Uma caixa Do sal Uma caixa Do cachorro Além das caixas Do sal Do cachorro Que você vai ver Que já tá barata Tá com 30% De desconto Você ainda ganha ali Uma caixa Do pedrinho De brindes É tipo isso Tá ligado É basicamente isso Então mano Só vai Aproveita aí Esse 50% Limitado Mais os 30% De desconto Que acho que vai Aumentar Essa semana ainda Então é isso Valeu Quem gostou Deixa o like Se inscreva Faça o formulário Eu tô comprando Mais e mais Brindes Cada vez mais Beleza Dá o sorteio Das facas E os brindes Ativos Lembrando que os brindes Do mês passado Todos serem guiados Ainda por causa Do trade Que eu tive Mas é isso Vai lá Bora lá Valeu Falou Fui Um abraço A todos Cara Tá insano E lembrando a vocês Caso você queira depositar Seja nulo Seja nulo Não saiba Aí na descrição Tem tutorial De todos os métodos De depósito Mas basicamente Resumindo aqui Você vai clicar aqui Vai colocar o código Amigo Beleza Caso você queira Deputado via Cartão de crédito Vai colocar o valor Que você quer 10 dólares 50% de bônus Estão com o Nikkei Na Steam Beleza Para você ganhar Os 15% E aqui nessa página Você vai escolher Se você quer cartão de crédito E aí O dólar Se você quer Steam Pay Web Money Banco do Brasil Tem Banco da Argentina E várias outras formas De pagamentos Aqui Até lotéricas Beleza Também tem a forma De euro Que é Cartão Apple Pay Tem Bitcoin Ethereum Tem mais algumas outras Aqui em Google Beleza Ah só isso Não Claro que não Ainda também Tem netos brasileiros Totalmente brasileiros Aqui também Você pode apostar Por isso Que é igualmente Via G2A Pay Pódigo Amigo G2A Wallet Salto da G2A Santander Transferência bancária Bradesco Transferência bancária Cai na hora Cinco minutinhos Boleto Banco do Brasil Banco Contate Banco de Sul Caixa Neto Itaú Então cara Tem todas as formas De você depositar Todas as formas Só não compensa Depositar Que pode Procurar G2A Porque você não ganha o bolo Então Acho que nem vira Não vira Na verdade Você não ganha o bolo Não vira Porque você Então Você vai depositar 5 dólares Vai ganhar 5 dólares Então é isso Quem gostou Deixa o like E se inscreva Se puder Deixa o like Agradeço É nóis Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau